Desinstala esse jogo, dá vontade, que isso Bittencourt, cheio do dote, só bater a meta, brigadão viado Bittencourt, só de você me assistir, você passa raiva junto comigo, cara, não é viado É só segurar o W e apertando espaço, e a direção que você quer ir, aperta, tipo Foda, velho Siga as suas vontades, cara, eu tô tiltando esse jogo, vai ficar calvo Eu já tô, já, eu tô tomando minha testa, meu pô, eu sou em entrada Tá brincando, né, achando que a vida é um bolo de molhango Aqui, ó, o macaco da porta aqui, ó Caralho, nem fudendo Por isso quando eu passo de dor aqui, não dá mais paciência, não tem como você ter paciência não, viu Foda Os trabalhos vão, para, só aumenta, nem jogando estou Essa fazenda e casa da dona, faz de crer, velho Mas é bom que pô, mano Mas ninguém fica rico sem trabalhar, né, mano Quero ficar rico também sem trabalhar, pô Não merece ser rico Bom que tu tá trampando pra caralho, mano Por isso que tem dinheiro pra caralho A meta é essa, pô, bagulho chato Que tem 10 anos de jogo, os caras jogam como se fossem novato Exatamente, velho É como eu digo, os caras jogam todo dia Os caras contra eu, sabe jogar Mas não caiam os caras bons no meu time Pãozinho, vou te afundar mais um, mano Vou sair da dor na próxima Que isso, Danilo Tô aqui pra jogar, porra Não ligo de afundar, não Caralho, velho Esse cara aqui vê o como, vulto na tela Relaxa, Danilo Fica aí, caralho Ô puta que pariu É uma nãofíbio que não é uma no réptil, ó Eu dei a calca que tá com a NECB, ó Acalmou É o homem que tá no game Já faz o plant, mano, anfíbio Já corre ele pro Felipe 1 Sabe que não pode ter casa Ele já avisa Estou sem fone Mas está estartando o ranqueado E caindo no time do pãozinho Por que não? Já vi seu inimigo Olha o spray, mano É um anfíbio É um unclate situation The best of Brazilian amphibians Que não é réptil Lembrando Pode jogar com o pãozinho, mano Pra dar um papo reto, mano Exclamação Ping exclamação ZP com o pãozinho Esquece Vai plantar, diabo Pô Tá parado Escrevendo, cara Caramba, mano É um anfíbio aqui, ó The best of entry, filho Agora eu fui, mané Tem que cair E olhar tudo, filho É isso, mané O anfíbio fez a boa Olha o C4 Puta Ele vai morrer com a C4, cara Não sei se quer valer quanto Olha lá Ai, meu Deus Eu sei tudo que acontece Esse jogo, cara É incrível Porra, é incrível, cara Como o nego faz tanta merda No meu time, viado Não é normal isso Não é normal isso É um nível, cara Os caras transcende Olha lá O que que o anfíbio foi Cara, 3x1, cara 3x1, anfíbio Por que você comeu, anfíbio? Eu que vou comer A tua bunda, anfíbio Tá, é só tirar a cara Meu Deus Eu não vou aguentar Eu vou ficar louco Eu vou ficar louco Eu vou ficar louco Sim, senhor Esses caras aqui não dá Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Caralho, eu vou jogar com a barra de dinossauro aqui C4B, velho C4B aqui Ai, não, 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 não O cara tá de M4 Miau aqui, cara Ai, foi no B, cara Caralho, velho Miau, 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 miau Ele na minha orelha Miau, 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 miau Passou um, velho Dando bombear já um Ficou cego Só viu ele passando Não, dois, 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 dois Tem um bombe e tem um aqui embaixo ainda Esse tá embaixo, tá embaixo pra ponte aqui Que isso, fundo A1 ainda Fundo A1 ainda Um coentinha no Pix, eu fico viúva Pegar um B Que isso, me morreu insta Ah, 70, cara Toda vez, você não precisa matar um e recarregar, tá ligado, velho Não precisa ficar matando um e recarregar Se tu perder essa mania, velho Tu vai ganhar muito round Sei lá, só começa a recarregar quando a munição chegar em 12 Tipo isso Então, mané, hoje é meu pato Hoje é meu teu nome Tô indo, tô indo Coneco B1 Caramba Caramba Frente base aqui, mô. Matei frente base. Esse daí tá me acho. O cara, ela tá matando sozinho, cara. Vou virar B contigo. Mais dois, cara. Tinha mais dois B, velho. Eu peguei o melhorzinho deles já, velho. Peguei Conec B e peguei Point, cara. Pode jogar aí, mano. Base. Tem base em um, base em um. Ó, tá frente e garagem um, velho. O cara tá plantando, velho. Olha isso. Olha. Ah, cara, que... Meu Deus do céu, velho. Eu não vou aguentar, não. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Ah, pessoal. Ah, aí, ó. F***. Um janela. Um janela. Um janela. Um janela. Quando eu vi um Vai de um, vai de um Acho que tinha um base Na corda da panquinha, né? Não, não Passou um panache de dois Passou não, já matei já Ah, beleza Agora pode ter B aí, quando é que B, sei lá Ai, caralho, filho Unactivado Granada Para que tá solteiro agora aí Irmã, o pai tá sempre na pista Oi, gatinho E aí Tchau 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 Tchau